Vem com o BH Se arrepender, você não vai encontrar E se você quiser É só me telefonar Ou mande uma mensagem no meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem no meu celular Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta Te manda responder bem na mesma hora Eu te soco Eu te soco E te arrependa E fica com você E te fez com a norma de Só sei Sentimento seco Te amo E você é mentiu Lembra a gente no começo Da minha língua da foto no seu peito Sentimento seco Te amo E você é mentiu Lembra a gente no começo Da minha língua da foto no seu peito E volta a ser como era antes Que eu deixo 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 Vem com o BH Eu te amo 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 E você é mentiu Lembra a gente no começo Na minha língua da foto no seu peito Sentimento seco Meio Te amo E você é mentiu Lembra a gente no começo Na minha língua da foto no seu peito Vota a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Vem com fé, galera E se tiver, é necessário ver suas brigas, traficar uns pés Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Se escondido já faz o suficiente, se ir é que chica bem Ei, e quem te pega doce, eu não sei querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar, e te levar pra jantar Só pra conversar, só pra xixicar Você não tem mulher, que não dá como tu quer Cuidar de quem você anda, cuidar pra não se queimar O que você quer, me diga se quiser Eu tô louca, não xixi ama, só não passa a esperar Eu tô louca, não xixi ama, só não passa a esperar Se tiver, é necessário ver suas brigas, traficar uns pés Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Se escondido já faz o suficiente, se ir é que chica bem Tirar sua roupa E não se aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar e te levar pra jantar Só pra começar, só pra gente ficar Lígido, joga a ponta do céu Cuida com quem você anda Cuida com quem você quer O que você quer, o perigo que você quiser É o teu louco, não existe alma Só não faça esse real O que você quer, o perigo que você quer O que você quer, o perigo que você quer Cuida com quem você anda Cuida com quem você quer O que você quer, o perigo que você quiser É o teu louco, não existe alma Só não faça esse real Lígido, joga a ponta do céu Vem com quem você quer, o perigo que você quer Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então te busquei Não me engano com essa má de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para te dizer que te trai Meu coração não te perdi se mais Sorteiro não traz Para te dizer que te trai Meu coração não te perdi se mais Sorteiro não traz Sorteiro não traz Segura, jure Deixa aqui também Que você me liga se não dá Que dê-me em calma separada Aqui talvez se você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Não me engano que é só uma de raiva Se em final não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de descer Quero ver só você Solteiro não trai Solteiro não trai Para te dizer que eu te traí Meu coração não te perdi Não existe mais Solteiro não trai Não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Vem com o PH E ela é uma princesa Que não usa polo Ela usa boné E não precisa de salto Ela para o bar Só de tênis no pé E ela tem de um frio Que brilha, mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante Que rote minha só Solteiro não trai E ela é toda, toda, toda pipidinha E o melhor é que é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda pipidinha Dá vontade igual dá no caixinha Ela é toda, toda, toda pipidinha Ela é toda, toda, toda pipidinha E o melhor é que é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda pipidinha Dá vontade igual dá no caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coro, ela usa bom pé E não precisa de saúde, ela para o velho, só de tênis no pé E ela tem o privilégio de lavas que brilhantes, um lancheu e armário, ela é tipo de amante E eu te vi a sol E ela é toda, 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 toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor que é toda, toda, toda minha E ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de cruzar no Acaxia E ela é toda, toda, toda perfeitinha E ela é toda, 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 toda É um prazer imenso Obrigado, Pedro Oliveira Por tudo mesmo, viu? Se tem um agradecido, Deus te abençoe Meu parceiro, Junior Bahia Meu tio, Ailton Toda a minha família, meus pais estão aqui me assistindo Meus empresários de Criança e Produções Toda a galera maravilhosa Vamos de música Obrigada, obrigada Obrigado, Pedro Oliveira Obrigado, Pedro Oliveira Esse meu abraço é Que levou, que construímos juntos Ficou com dor A casa, a saudade, com tudo Me faz sofrer E mas fica sozinha E como é que é É Que dá por tudo no lugar sempre As coisas não é só Como é que for Entra no nosso quarto e você te mexer E as coisas que eu tenho E as coisas não são do mesmo jeito E as vivas as fortes E as roupas já estão no mesmo lugar Mas sempre tem que mudar E há um cenário diferente que não vai ajudar Mentira de casa é fácil, né? Mas tá hoje se meu abraço, né? Me levou Ficou no carro com a casa, saudade com tudo Me faça, né? Me machica sozinha e como é que é E tá por tudo no lugar sempre As coisas são luz Mentira de casa é fácil, né? Mas tá hoje se meu abraço, né? Me levou que construímos juntos Ficou no carro com a casa, saudade com tudo Me faça, né? Me machica sozinha e como é que é Me trapa tudo no lugar sempre As coisas são luz E essa soma é diferente E é Vem comigo, pega E é o que foi Me demora de outro endereço EH A voz que emociona E é o que foi Quem ama também briga, também xinga e sempre volta A bicicleta no teu Aqui não tem para de seguir Aqui não Aqui é com a sua raiz Aqui é com a sua raiz Aqui é com a sua raiz A gente não liga, não liga, também xinga e sempre volta Aqui é com a sua raiz Aqui é com a sua raiz Aqui não A gente não liga, não liga, não liga, também xinga e sempre volta Aqui não liga, 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 Se eu acordar soltinho Seu bom dia De tanto café no pão Faltariam xícaras Na prazaria Só pra ficar de preguiça De toda a suzência De tampar que a esboça Viraria igual Uma brisa Com você tudo fica Como é que até te levo Na garupa da bicicleta Preto e branco tem cor Vida tem nosso humor Toda por o vazio se completa Do errado se acerta o quebrado E assim tudo muda Não é se mudar A paz se multiplicou E por que você chegou Pra somar? Não ouvi dizer Não ouvi dizer Que existe paraíso na terra De coisas que eu nunca entendi De coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a infeixa era De coisas que eu só aprendi Quando eu te conheci Do passeio de vendeiro Com você tudo fica Tá tão leve que até te levo Na garupa da bicicleta Preto e branco tem cor Vida tem nosso humor E por que você chegou E por que você chegou O vazio se completa O errado se acerta o quebrado E assim tudo muda E por que você chegou Pra somar? Não ouvi dizer Que existe paraíso na terra De coisas que eu nunca entendi De coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a infeixa era De coisas que eu só aprendi Quando eu te conheci De coisas que eu nunca entendi Quando eu te conheci De coisas que eu nunca entendi PH A voz que emociona Vamos fazer o juradito No dentinho Juntaram meu mentir com o seu instituto Puta, tudo tá feito, aqui não tem assinatura Vem com a PNH Ela só quer encontrar o coração partido E também já tinha sofrido por amor E vou oferecer o que estou do meu peito pra ela Jantar a minha tapa com a panela E temperar a nossa vida em tão mais Sabor Ela veio, abraça, agitada Você quer que eu leve a minha, você vem aqui só Eu te prometo não, não me lembra Não tem sentido de ir na casa, comida e a palavra Se faltar, e se faltar Quem sabe que eu não sei, vamos saber Juntaram meu mentir com o seu instituto E tá fechando, puta, tudo tá feito Aqui não tem assinatura, gente só Vamos ver Quando você não jura que tu tá perdido Juntaram meu mentir com o seu mentir com o seu instituto Puta, tudo tá feito, aqui não tem assinatura, gente só Só um beijo Vem, vou pegar Um beijo Um beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve a minha, você vem aqui só Eu te prometo não, não me lembra Não tem sentido de ir na casa, comida e a palavra Se faltar, amor Se faltar, amor E se faltar, amor Vamos fazer o juramento do meu mentir Juntaram meu mentir com o seu mentir E tá fechando, puta, tudo tá feito Aqui não tem assinatura, gente só Vamos ver Quando você não jura que tu tá perdido Juntaram meu mentir com o seu mentir E tá fechando, puta, tudo tá feito Aqui não tem assinatura, gente só Vamos ver E tá fechando, puta, tudo tá feito Vem, vou pegar Divorceando PH, a voz que emociona Oi, pô, nós comecei tá Eu não quero te atrapalhar Eu só tenho pra me apresentar Vem, bô, nós comecei Preciso falar com você A beijinha não pode me der E fica à vontade Sei que tá na primeira bebida Espero meus amigos Então fica à vontade A primeira impressão é que fica Juntaram que te atrapalhar Dá preferência pra mim E fica à vontade Sei que tá na primeira bebida Esperando os amigos e também fica à vontade A primeira impressão é que fica Quando me dá em você, minha filha, já sabe E se for beijar na boca, hoje faz assim Dá preferência pra mim E dá preferência pra mim Não esquece, não, que eu fui a primeira pedir E dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca, hoje faz assim E dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece, não, que eu fui a primeira pedir E dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Precisei de mim pra dizer Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder E eu entrei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Que joga fora de amante Que loucura, né? Mas sempre eu quero Por um instante Que loucura, né? Mas sempre eu quero Você assim Que coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Largaram pra sempre por as seis Com a obtura por uma paixão E o que? Pense o negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as seis Ela falou que não quer mais conversa Eu passei no margem 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 Pense o negócio do coração Pense o negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as seis Trocaram pra sempre por as seis Uma obtura por uma paixão Você maldiu Pense o negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as seis Ela falou que não quer mais conversa Agora dá-me com essa Quero chamar meu parceiro Calmozinho pra fazer essa comigo Chega pra cá Chega pra cá Vamos fazer essa maldona com meu parceiro Paulo Henrique Tamo junto Então vamos Chega pra cá Se for a letra Vai! Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Que me lute a perto de você Posso Vai! Pega o cabelo Pega o seu sonho secar Dá pra o seu pés Pra ver se a barba bate a ananha Eu posso piscar seu olhar Nem preciso apagar Pega a sua zoanha Pra quando você sai do aninho Eu posso girar com a praня Eu posso girar com a banha Pra quando você fizer seus planos Com você E quando for Desta esse beijo em mim Desta esse amor em mim E quando for de alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda Me prenda na minha presença Acende esse emprego de combalha Me prenda, me abraça e não sanha Acende esse emprego Vem com o P.H. Vem com o P.H. Tô sendo casinho Tamo junto Fazer essa coisa Vem, vem Vem se apaixonar Vamos Pega o seu toalhão O seu toalhão Pra quando você sai do banco Posso ser a companhia Pra quando você fizer seus planos Quando for de alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for de alguém E quando for de alguém E quando for de alguém Desta esse beijo em mim E antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me prenda na minha presença Me prenda, me abraça e não sanha Aceita o que? Aceita o que? Aceita o que? Desta esse beijo em mim Antes, antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E me prenda, me abraça e não sanha Aceita esse emprego de companhia Me prenda, me abraça e não sanha Aceita esse emprego de companhia Beca eu, beca Ainda vem Ou passando a presente Legal, calma O que ele quer E aí Valeu, faz essa bolsaicha Deu demais Váery Valeu com o jovem Váha fazer mais uma Vá fazer mais uma Bora Faz uma aí, meu parceiro Olha aí Fazer mais uma Vamos! Vamos! Parceiro PH, tamo junto! Quanto demais! É nóis! Tamo junto! Vamos! Mostrando essa cidade linda! Cidade maravilhosa! Que Deus abençoe! Com esse dom de cantar! Então, vamos fazer pra essa cidade linda, maravilhosa, que merece! Tamo junto! Parceiro Tocano da Viola Então vem aqui de Curaça Respeita nosso fim! Você! Você! Por favor! Não beija outra boca na minha frente não! Respeitando tudo no meu coração! Ainda pode superar! É só imagina! É só te imagina! Você! Minha amiga Brina! Você! Virando o olho pra outros na hora! É melhor nem pensar! Tô calma! É que eu não tô quieto! Me eu tô destruindo! Me eu tô destruindo! Deixa pelo menos! Vamos agora só te esquecer! Mais um pouquinho! Respeita nosso fim! Toca quieto! Me eu tô destruindo! Deixa pelo menos! Vamos agora só te esquecer! Mais um pouquinho! Respeita nosso fim! Respeita nosso fim! Vem com PH! Vem! 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 E você apaixona! Vamos ir! Vem! Vamos junto PH! Que é só te imagina! Você! Rio e nós preliminares no sofá! Virando o olho pra outro na hora! É melhor nem pensar! É que eu não tô querendo me rouco, destruir Deixa eu ver o meu coração te esquecer Respeita nosso fim Tá com medo, me rouco, destruir Deixa eu ver o meu coração te esquecer É que eu não tô querendo me rouco, destruir Deixa eu ver o meu coração te esquecer Respeita nosso fim Me rouco, destruir Deixa eu ver o meu coração te esquecer Mas só um pouquinho Respeita nosso fim Tomo junto, P.H. Meu parceiro, tomo junto Quem gostou deu grito maior Obrigado, galera Obrigado, parceiro Obrigado demais, viu Parabéns, Deus abençoe Tamo junto Valeu, parceiro Sucesso é pra você Simbora Sendo pior E qual passe é da mesa A mesa precisa de rir E a minha vida sem beijar E igual eu preciso dela A minha vida Mas quanto mais eu não acaso não pisa Eu já que é assim Segurei essa servaça Se quiser me amar E também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero, não me quer Quem me quer, não vou querer E ninguém vai sofrer só assim Todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer Quem me quer, não vou querer E ninguém vai sofrer só assim Todo mundo vai sofrer E quem eu não acaso não pisa Quem eu quero, não me quer E quem eu não acaso não pisa E eu já que é assim Segurei essa servaça Se quiser me amar E também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero, não me quer E quem eu não vou querer E quem eu não acaso não pisa 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 E todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Vai sofrer PH, a voz que emociona De quem sabe, vem com PH Mal acertando o nosso filho A desesperada falando de ouvir Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda Tem de ser E quem não ouve palavra Não ouve pensamento Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento E tá se morrendo por dentro Vem com PH Tá me espalhando por aí Quem ia tomar? Me tá sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi, sai de esquecer Tá me espalhando por aí Quem ia tomar? Me tá sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi, sai de esquecer E quem não ouve palavra Não ouve pensamento Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento E tá se morrendo por dentro Eu já vi, sai de esquecer Tá se morrendo por dentro Eu já vi, sai de esquecer 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 Vem com PH Toca! 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 A voz que emociona Te leve pro cinema Você até que tá comenta Passo do seu jeito Te traz com o carinho Cê vai ver Vou te surpreender Se inscreva Se inscreva Até gravar Passo Médio Começou Na vida que te quero Posso até ficar melhor Por você Você valeu Por você E o quê? E o quê? E o quê? Eu sou Simples e mágico Pra você E eu não falho tanto Vou gravar vídeo E mostrar pro mundo Tanto o quê Te quero E o tanto o quê Te amo Eu sou Simples e mágico Pra você E eu não falho tanto Vou gravar vídeo E mostrar pro mundo Tanto o quê Te quero E o tanto o quê Te amo Me der Te levo pra cinema Você aneve Eu tava com a poeira Faço no seu gestinho Te trato com o carinho Você vai ver Vou te surpreender Se você vai reclamar Faço média como eu sou Eu dito o que te quero Posso até ficar bem bom Por você Por você Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo tanto Vou gravar vídeo e mostrar pra um pouco o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo tanto Vou gravar vídeo e mostrar pra um pouco o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo tanto Vou gravar vídeo e mostrar pra um pouco o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou Simples e romântico Pra você Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro botão Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro botão Tanto que te quero e o tanto que te amo Quero chamar aqui meu parceiro Pedro Oliveira, meu prefeito estourado aqui na cidade Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui Obrigado parceiro, Deus te abençoe sempre Boa noite, Curaça Nós estamos muito felizes com essa grande festa do vaqueiro E hoje é uma noite muito mais especial Olha como está Paulo Henrique Esse pátio que hoje é denominado, homenageando o vaqueiro João do Pucino E nove e meia da noite o pátio já estava lotado E isso é pra te ver Imagine, e a gente fica muito feliz O ano passado a gente pediu pra você fazer uma participação com o Tairone E hoje você é contratado na festa do vaqueiro Como é bom, como é bom, como é bonito E eu quero, eu quero desejar a você muito sucesso na sua carreira Que Deus lhe abençoe e que você nunca esqueça as suas origens Sei que você tem uma grande carreira pela frente, de muito sucesso Mas lembre bem disso, nunca esqueça as suas origens Que Deus abençoe você, sua carreira E que Deus abençoe a nossa festa para que termine a nossa festa em paz Muito obrigado, Curaça Continua, show Obrigado, obrigado Uma sobra de palmas pra esse cara aqui, ó Maravilhoso Obrigado pelo carinho, viu? Beijão Ministro também, que é a coterrana da gente aqui também Que é a coterrana da gente? É isso que agora ela é. Que tu sabe, meu parceiro Gabriela Reis aí? O cara que ia cantar aqui hoje, foi Xim, Xim Começou com a alegria, eu sou ele E vamos continuar na sua festa assim O nome dela é Xim, Xim Eu encontrei lá no Xim Mas fazerei ser Eu encontrei lá no Xim Ela faz umas paradas E eu não faço com você Vem, vem, vem aqui, vem aqui Vem, vem aqui Vem, vem aqui, só Vem, vem aqui, vem aqui Pensa que pega o cano que essa perua Mas espera É muito fascinante Olhos de casa Vocês! Eu encontrei lá no Xim Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Vem, vai ser um visto De requerição Vem, vem aqui Vem, vem aqui Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Mas na hora do cara vem me procurar Vem, vem aqui Vem, vem aqui Mas na hora do cara vem aqui Mas na hora do cara vem aqui O cheiro de amor não mata O cheiro de amor não mata O cheiro de amor não mata Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Mas na hora do cara vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era a sua diversão Nosso dominado era não ligar E aqui tá sentindo a farda Da cama marrotada Da sopa seletada O cheiro de amor não mata O cheiro de amor não mata Caiu sem maridata Não viu que tá perdada Tá desicerada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vem comigo Meu cheiro de amor não mata P.H. A voz que emociona Eu desejo a você O que há A minha companhia Pra não sentir sol O sol, a lua e o mar Massagem pra mim Mas não me procurar Massagem pra mim Eu te mudará E vida boa, brisa em paz E a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre aqui no coração Sempre no coração, sim E você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E no seu corpo é o meu abrigo O meu abrigo Quero desistir lá Com a floresta e te beijar Beijir o paraíso Pra gente se encostar O sol, a lua e o mar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, brisa em paz 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 E você é a razão Da minha felicidade E não pode ser que eu não sou A sua cara a metade Ela for, por favor Vem viver comigo Você é o corpo, é o meu abrigo Você é o corpo, é o meu abrigo Você é o corpo, é o meu abrigo E esse lugar sempre está muito longe Um lugar que se chama soldado Que chega a pensar E que você se esconde Da minha paixão E sempre pra voar E sempre por instante Eu me pergunto E o que foi que fiz Mas só palavras E ninguém responde Te vejo em perigo Que você deve estar Com medo de encontrar E o que? Que seu amor por mim acabou Sempre fingir Nada sem ti Na hora de amar Eu me vejo só Se afastando do horizonte Igual você tem que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Que a vida dá sim E você deve estar E você deve estar Com medo de contar E se afastando do horizonte Que seu amor por mim acabou E sempre fingir Nada sem ti Na hora de amar Eu me vejo só Eu me vejo só Nada a sentir na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Te contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingi Nada a sentir Na hora de amar Só sei Temer Te contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingi Nada a sentir Na hora de amar Amar demais E você tá tão de boné Só seu coração que tá de pé Os seus sonhos é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu Amor Não é que eu tô te desejando Vamos como poder Seja sorte Nunca só que não seja Eu e você Meu Deus que raiva De você Tomara que no chão encontro com ele Você quebra a cara Tomara, Tomara Cabaça divindão e da sua cor Escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender E o que? Porque tudo que faz dia volta Na minha revolta Não peço que todo acerto pra você Terminar com ele Porque tudo que faz dia volta Você é motivo da minha revolta Não peço que todo acerto pra você Terminar com ele Para que não amanhã Não passa perto do estrado Que fez no meu coração Tomara que no chão encontro com ele Você quebra a cara Tomara, Tomara, Tomara Cabaça divindão e da sua cor Escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que faz dia volta Não peço que todo acerto pra você Não peço que todo acerto pra você Terminar com ele Porque tudo que faz dia volta Você é motivo da minha revolta Não peço que todo acerto pra você Terminar com ele Afinal amanhã Não passa perto do estrado Que fez no meu coração O meu coração O meu coração Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto Na sua volta Doço até bater a porta E volta rindo Eu preciso te encontrar Eu preciso te dizer De tudo pouco Do ciúme do suporco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Do seu beijo Sinto na pele em desejo De uma frente do seu corpo Doce Meu parceiro vida Eu quero sentir o sabor Da sua boca me meter Sem se seu corpo Estranhecer No jeito meu Eu quero sentir sua mano Tocar meu corpo Me apertar E eu vi você na hora que eu quis dizer que só sei Dizendo que só sei Dizendo que só sei Eu tive amor Amor tão bonito Daqueles que falam O sabor de saudade Me perdoou Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece E o que? Tanta dor Tô bonito demais Mas estou sozinho Falindo de amor E hoje estou tão só Tô bonito demais Mas estou sozinho Falindo de amor Hoje estou tão só Quero chamar meu pai e minha mãe Chega pra cá Galera, esses aqui são os meus guerreiros Meu pai, minha mãe Beijo demais Pra família aqui Minha avó Minha avó Que é uma avó Que é uma avó Vou cantar tudo aqui com ele Ele me detém Minha amiga sinta No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, peca Passou a mão em meus cabelos Olhei, meus olhos Começou a falar Por onde você foi Eu sigo com meus pensamentos Sem prender, estiver Em minhas orações Eu vou fingir a Deus E no meu espaço Ser Deus Somos esse Eu sei Mas ela sabe que depois Se cresce o filho Vinha passarinho E quer voar Que eu nem queria continuar ali Mas o destino que me conta é lá Que o olhar de minha mãe Na porta eu deixei chorando Me abençoar A minha mãe naqueles dias me falou Tudo é com ele Parece que ela conhecia A cada pé daquele que eu não sou Se pra um lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais sai Então ela disse assim Meu filho Vai com Deus E esse mundo inteiro É seu Vem de mãos Você e ela não quer compreender O motivo de sair de lá E depois que cresce o filho Vinha passarinho Que quer voar Eu queria manter ela aqui Me acompanhar E o olhar de minha mãe E o olhar de minha mãe E o olhar de minha mãe Na porta eu deixei chorando A minha bênção Lindo demais Quem gostou do meu gritão é Demais Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Isso é tripensão De um bozinho Pega o paletinho Quebra de latim Flexiona Pelo ao som desse pontinho Pega o talentinho Quebra de latim Flexiona Pelo ao som desse pontinho Pega o talentinho Pega o dilatinho Flexiona Pelo ao som desse pontinho Pega o talentinho Pega o dilatinho Pega o paletinho Pega o paletinho As novinhas da Caiola Tu na onda embrazada O que é toda a bregadeira Que tá contra a vida quebrada O balão já tá aceso Quem é campeão de perda Pega o paletinho Pega o paletinho Pega o paletinho Pega o paletinho VIRA O TALENTINHO VIRA O TALENTINHO Quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona Virou, foi verbi Virou, olhai Onde eu vou dar? Tirou o meu ar, fiquei sem chão Esse é o lugar, foi demais, foi bom, vamos, 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 vamos Junto parceiro, deixa animais, deixa animais, deixa animais Tchau, tchau, tchau galera Vem com o PNH, tchau, 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 tchau Vem com o PNH E a dor, e só não é quem você está Vem, vem, eu sou, simples, simples, mágico E vou gravar o bicho e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Tchau, 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 tchau Fiquem todos vocês que eu derrobo como no sempre Comprar sem nisso, vem com o PNH Convera, com câmera Vamos juntos, obrigada